Música Boa tarde servidor, hoje são dia 17 de fevereiro, por volta das 13 horas, aonde que eu estou? No centro de saúde da mulher, aqui para se andar nesse corredor debaixo do bar da chuva. O cabelo não permite que você fique com ele solto, porque dá só uma olhadinha nessa estrutura. Filma aqui para cima para mim, olha a situação, olha a situação que esse prédio está, olha a situação que o servidor tem que passar. Ele fica aqui mais de 8 horas, olha essa sala aqui, esse aqui é um local insalubre, totalmente imperigoso. Olha lá, água minando na parede, no chão molhado, como que tem? E aqui é a sala de assistência social. Filma aqui, Neobel. A sala de assistência social, olha a situação. Olha aqui, pessoal. Esse é o banheiro dentro do centro, né? Aí uma coisa básica que a gente procura é o quê? Porta. Não existe. Olha o telhado, olha o telhado, quase que caindo. Né? É uma situação humilhante. A gente quando está gestante, a gente... Toda hora você quer ir no banheiro. Imagine você chegar e ter que compartilhar com todo mundo o seu momento de privacidade. Aonde que está o povo, a sociedade, como que é a gente aqui, ó? Está em tempo de desabar, cair. Essa estrutura foi... E não tem pouco tempo que ela foi refeita, organizada, mas essas são as condições do centro de saúde da mulher. Essas são as condições, pessoal. Que o servidor, o trabalhador, vem de segunda a sexta, fora quando tem um tirão e são convocados a trabalhar, e se deparam em um lugar insalubre e nós, com condições nenhumas de trabalho. É o sindicato, o seu ablix, a favor do trabalhador, a favor do servidor. Digo mais. Os órgãos competentes da prefeitura. Saindo daqui, esses vídeos, essas imagens serão reportadas ao Ministério do Trabalho. E é por quê? Como se vai ter uma lua sem? Porque os que aqui trabalham, os que aqui frequentam, eles merecem respeito e eles merecem dignidade.